Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Tenho notícia do Vitória e notícias importantes e boas notícias. Fica até o final do vídeo porque tem várias notícias. Primeira notícia, eu descobri uma notícia sobre o Grória, o adversário do Vitória, na segunda fase da Copa do Brasil. O Grória é um time da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Atualmente o Grória está na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O Grória já tem 10 anos que não joga a Série D. O Grória esse ano só jogou uma partida que foi contra o Brasil de Pelotas. O Grória é quase um time amador, joga torneios amadores. No segundo semestre, o Grória vai jogar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Por que eu estou falando isso? Porque o Vitória tem condição de fazer 3 ou 4 no Grória. Segunda notícia, a Alisson Farias está negociando com a Chapecoense e negociações avançadas. Então, a Alisson Farias está negociando com a Chapecoense. Se eu fosse o Vitória, opinião minha, se eu fosse o Vitória, eu pedia a Chapecoense 3 milhões por Alisson Farias. Mas eu sei que a Chapecoense não vai pagar 3 milhões por Alisson Farias. Terceira notícia, um novo reforço do Vitória, que já foi regularizado, já saiu no BID da CBF. Eu estou falando de Santiago Trelles. Santiago Trelles já foi regularizado e já saiu no BID da CBF. Então, Santiago Trelles já pode estrear. Santiago Trelles não vai estrear no Campeonato Baiano. Mas Santiago Trelles já pode estrear contra o Grória na Copa do Brasil. Então, Santiago Trelles está à disposição do treinador. O jogo do Vitória pela Copa do Brasil ia ser o dia 9 de março, quarta-feira. Só que quarta-feira era o jogo contra o Doce Mel. E o jogo contra o Doce Mel não poderia ser adiado. Então, quarta-feira, o Vitória vai jogar contra o Doce Mel. E o jogo da Copa do Brasil contra o Grória, que ia ser quarta, agora passou para o dia 23 de março. Então, o jogo do Vitória na Copa do Brasil contra o Grória vai ser no dia 23 de março. Se o Vitória ganhar do Grória, o Vitória está na terceira fase da Copa do Brasil. E contra o Grória, o Vitória já vai ter à disposição do treinador, o jogador Dinei e Santiago Trelles. Então, Santiago Trelles e Dinei já vai estar à disposição do treinador. E eu espero muito que o Vitória ganhe do Grória e passe de fase na Copa do Brasil. O Brasil é muito importante para o Vitória. Eu acho que esse mês agora de março é um mês importante na vida do Vitória. O Vitória vai jogar três partidas no Campeonato Baiano para tentar conseguir chegar à semifinal. E vai jogar uma partida importante na Copa do Brasil contra o Grória para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Eu acho que o Vitória tem tudo para chegar à semifinal do Campeonato Baiano. E o Vitória tem tudo para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. No Campeonato Baiano, no Campeonato Baiano, restam três partidas. Contra o Dolce Melquarta, no sábado contra a Unime e depois contra o Bahia de Feira no Barradão. Para mim, se um dessas três partidas, o Vitória ganhar duas, para mim o Vitória tem tudo para chegar à semifinal do Campeonato Baiano. E claro, contra o Grória é só o Vitória ganhar do Grória que o Vitória já está na semifinal do Campeonato. Na semifinal não, na terceira fase da Copa do Brasil. No total, até agora, esse ano, o Vitória já jogou sete partidas. O Vitória ganhou duas, empatou quatro e perdeu uma. O Vitória, nessa sete partidas, marcou cinco gols. Mas o Vitória precisa melhorar seu desempenho ofensivo. Porque, em sete partidas, o Vitória marcou cinco gols. Pelos níveis de adversário que o Vitória pegou, era para o Vitória ter marcado muito mais gols. Mas espero que o Vitória melhore. E com a volta do atacante de Ney e do atacante Tere, Trelles, Santiago Trelles, eu acho que essa média de gol do Vitória vai melhorar bastante. E se eu fosse o Vitória, eu colocaria Alisson Santos, não no finalzinho do segundo tempo, mas no início do segundo tempo. Eu daria mais oportunidade ao jogador Alisson Santos. Seria muito importante que Alisson Santos ganhasse mais experiência. Galera, se inscreva, deixe o like. Fui!